Vamos lá, vamos lá, vamos lá . 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 Agora já se lhe a gostar do ano novo, 환seleffs que se supõi na hora... Puse de ano novo, o que até aman? Pode ser um o curte? A ano novo, senhoríme, decrít-o certá. No bine, ócatec, ócatec, ó Cardeca, ócatec, 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 ócatec. De que firme, padrú, De que no team apoi vazzut, 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso aqui? Fiquei, fulava! Eu ia ver! Eu já estou aqui! E agora eu estou aqui! E agora eu estou aqui! E agora eu estou aqui! O que é que é o que é o que é que é? Eu estou aqui! Eu estou aqui! O que é o grande bandão! Grigoro está aí na toda A Folga doado de morto! Agora eu estou aqui! O diabo é espelho para cá. O que é assim, você entrar em estado em Anguá. Bras de número, você não se abençou, que é o império de Daniela! Bras de bães de Antônio, que é de religiosos que o portão. Eu sou um vinte doceiro! Olha pe o cator de Deus doceiro! Pune-te o mão de hadas. É que você me acompanha, Hoje nãoじゃ não. Me abrimei do meu coração. Eu vou morrer depois. Eu eu com os balão, eu estou doceiro, mas eu estou de baixo, você está chegando! Eu, eu desmã-建 MUELLER, O que é que eu morro não morro? Esse aqui é isso, gente, seu tamanho, eu sou o saco que eu morro. Vanda, você é o seu braço, vã se括a-lhe ônico, hai, sou eu te objetivo? Caralho eu te vou morrer! Te vejo, gente, você usou de um diaça, juntas-o do dia, você é de um diaça. Mãe com o cara, sai do dia e o retenção. Você pode, mãe, por que não dá pra Berrata. Eu estou ficando um dia em dia. Eu estou ficando aqui. Eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui, meu amigo. Cããã, tudo agora eu morro. Tu és bãe, daca-te o atalho. Daca-te o atalho, daca-te o atalho. Tu, mããã, daca-te o atalho, tu te ardei. Eu te ardei. Cãããã! Cãããã! Sãããã! Mããã, que te ardei! Vê-te de tu, mais vim! Tama-te a sacola, meu braço! Ai te ardei ca-l, meu braço! Mããã, que te ardei! Mããã, que te ardei ca-l cããããã! Mããã, que te ardei ca-l cããããã! Ta canããã, te ardei ca-l cããããã! Ei trâncãããle, oh baby! Ei trâncão-te doce muscle care te ardei! Ai-ai să nostõi mea ce te-ar kind cu-ai! Nu, mai să trâie, esta un si sã râp! Não te ardei cããã, tari ca-l cãããi! Fii pe face, frate, Não o passei para o vencedor, não o passei para o vencedor, não o prende na grifão! Atenção! Eu estou a vontade! Somos quatro e os sonhos, vamos nos encontrar! Fui-te, capitão, eu treco a semer, se liga o bracão para o espalho, se liga o menção com o rapha! Olha, deixe-l vô, dê-mei uma, piquei, se liga o copo deelfe! Se liga o copo de oferta! Se liga aqui curte o copo deoli! Se liga o copo de uma iota! Se liga a meota! Se liga! Se liga o мясão! Se liga! Se liga! . 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 Música O que é o que é o que é o que é? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL